Hoje eu vou fazer uma receita a pedido de uma pessoa muito especial. Minha irmã, Pamelinha, me falou Larissa, eu quero fazer vaca tolada e não tem no canal. Eu falei, como assim? Bora fazer essa receita que fica top demais. Mas e aí, o que é vaca tolada? É a combinação de costela com mandioca que se casam e fica tão gostoso que vai agradar a família toda. A gente vai fazer na panela de pressão que é muito mais rápido o preparo porque a costela é uma carne bem durinha pra cozinhar. Mas se você tiver tempo aí, você pode deixar cozinhar na vida inteira que uma hora vai ficar pronto. E não tem segredo, viu? Eu vou utilizar aqui, então, a minha panela é bem grande. Tem 6 litros. Mas não precisa de tudo isso não. A panela de 4 já é o suficiente. Eu vou selar a minha carne primeiro. Então eu vou pôr aqui um pouquinho de azeite. Mas você pode pôr óleo, banha de porco, a gordura que você quiser. A minha costela tá bem magrinha. Então olha como ela tá bonita, inclusive, ó. Então quando você for comprar no açougue, pede pra ele limpar bem, pra não ficar muito gorda, sabe? Então pré-aquece aqui, ó. Deixa a panela aquecendo e a gente vai deixar essa carne bem douradinha. Eu só vou temperar dentro da panela com um pouquinho de sal e pimenta do reino por enquanto. Acomoda todos os pedaços. Ó, eu gosto mesmo desse barulhinho aqui, ó. E vamos deixar bem douradinha. É o que também traz sabor no cozimento, viu? Que quando começa a dar aquela pegadinha no fundo da panela, dá um caldo mara. Então vou temperar com um pouquinho de sal e pimentinha do reino. E aqui tem o equivalente a um quilo de costela cortada. A carne ficou douradinha. Vou colocar o tempero agora pra murchar. Uma cebola bem grande. Picadinha. E quatro dentes de alho picado também. Tempero murchou, já começou a ficar levemente douradinho. Eu vou colocar uma taça de vinho branco seco. Vai dar um toque especial. O álcool ajuda a amolecer a carne também. Mas se você quiser, você pode usar a cervejinha que fica top. Vai ficar o sabor, mas não fica a teor alcoólica. Pode usar à vontade. Mistura aqui um pouquinho. Acrescento. Quatro tomates picados, bem madurinhos, sem a pele. Porque depois, na hora que a pele solta e o molho derrete, você fica comendo aqueles pedacinhos de pele que não é legal. A semente eu deixei, mas a pele tira pra não ter esse probleminha depois. Agora eu vou botar aqui, ó, um raminho de alecrim pra dar sabor. Uma folhinha de louro também. Vou ajustar o sal. E a pimentinha do reino. Mas depois que estiver cozido, olha aí a chaleira pitando. Olha aí a chaleira pitando. De maria. Tá quente, importante, ó. Calma, filha. Já tô indo. Depois desse show aí da chaleirinha, vamos cobrir com água quente agora, nossa. Alassar carne. Vou colocar uma quantidade de água só pra cobrir a carne mesmo. Vamos tampar aqui a panela. Deixa no fogo forte. Pegou pressão, fez... Abaixa pro mínimo 25 minutinhos pra depois vir a outra etapa. Depois de deixar a pressão sair naturalmente, naturalmente. Não vai nem pôr a panela lá debaixo da água, eu queria adiantar o processo. Não vai mudar nada na sua vida. Espera mais um pouquinho. Eu vou abrir aqui. Hum, olha o cheiro que tá isso aqui. Chegou o momento de colocar o quê? As mandiocas. Essa daqui é aquela mandioca amarela. Já deixei ela cortadinha aqui em pedaços médios. Amarela, ela é mais saborosa e ela normalmente fica mais cremosinha também. Eu tenho 700 gramas. Vou pôr aqui na panela. Pela quantidade que sobrou de líquido aqui, eu não vou precisar colocar mais. Mas se o seu secar bastante, você coloca mais um pouquinho até cobrir aqui a mandioca e a costela. Agora vai pra pressão de novo por mais 25 minutos. Então, pegou a pressão e fez o shh, abaixa 25 minutos e espera sair de novo naturalmente. Bora! Abriu a panela. Depois que saiu a pressão naturalmente, prova o sal e vê se precisa ajustar. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal aqui no meu. Enquanto isso, você deixa o fogo ligado pra dar aquela engrossadinha final no caldo. Finaliza com cheiro verde de salsinha e cebolinha picada e já come essa delícia. E se você chegou até aqui no meu canal, até o final, é que você é um amante do fogão de mão cheia. Então já dá seu like, põe a hashtag aqui embaixo, vaca tolada. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever também. Tá desmanchando. Posso te falar? Eita, coisa boa demais! Então, quando você fizer, você conta pra mim. Volta aqui pra me contar, que eu vou te esperar. Porque semana que vem, mais um monte de coisa legal. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.